Itamar Franco esteve pela última vez em Ponte Nova no dia 23 de agosto de 2010. Ele veio na comitiva do governador Antônio Anastasia, que era candidato ao governo de Minas, e de Aécio Neves, que também concorria ao Senado. No aeroporto Miguel Valentim Lana, Itamar Franco concedeu uma rápida entrevista sobre o processo eleitoral. Nós estamos apoiando o governador Anastasia, eu creio que ele tem todas as condições, é um homem culto, um homem simples e um homem de ética. Minas merece o governo Anastasia. Do aeroporto Itamar, Aécio e Anastasia foram para o centro de Palmeiras para um corpo a corpo com os eleitores. Itamar ficou em segundo lugar no estado, com 26,74% dos votos válidos. Em maio, após exames de rotina, descobriu que estava com leucemia. Desde então, permaneceu internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para tratamento. Segundo os médicos, o senador e ex-presidente da República respondia bem à primeira sessão de quimioterapia. Porém, na semana passada, seu quadro agravou-se devido a uma pneumonia. Itamar Franco completou 81 anos no dia 28 de junho. Ele morreu às 10 horas do dia 2 de julho. Ele morreu às 10 horas do dia 3 de julho. Ele morreu às 20 horas do dia 3 de julho. Obrigado.